Nós tivemos hoje um terremoto em Lisboa, um terremoto não tão forte, 5 ponto alguma coisa, mas as pessoas já estão fazendo muito alarde em cima disso. Cuidado, gente, para a gente não estar construindo uma das probabilidades da linha do tempo ruim. Olha o que eu venho falando para vocês. Isso é processo natural. Nós tivemos ontem ressonância chuma de 90 e pouco na Terra. É lógico que vai abalar todos os átomos, moléculas da Terra em algum lugar. Essa energia tem que ser dissipada. Estou falando para vocês, é real isso. Nós temos equipes de irmãos lá do espaço trabalhando incessantemente nesse momento para dissipar essa energia toda, para causar o menor dano possível para a gente do lado de cá. Então, vamos confiar. Não fiquem pensando coisas ruins para não construir, não dar força na linha de energia, lá na linha do tempo. Aliás, não botar energia na linha do tempo que traz catástrofes, viu? Vamos confiar que está tudo bem. Que bom. Vamos pensar o lado positivo. Foi fraco. Não trouxe dano para ninguém. Ok. Não vamos ficar pensando que é o fim do mundo. Nada disso. É importante nesse momento que a gente não caia nessa armadilha de construção de linhas do tempo ruim, viu? Isso tudo é armadilha também para a gente. Então, não entra nessa, não. É algo natural que vai acontecer e tem gente cuidando disso. Então, não entra lá, não. Música